Olá, o Amazonas registrou 1.140 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira, 11 de junho, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, que também confirmou mais 37 mortes pela doença, sendo nove nas últimas 24 horas. O Amazonas soma agora 53.989 confirmações de covid-19, com 8.081 pessoas em isolamento social e 2.400 mortes pela doença. 43.508 pacientes já passaram pelo período de observação de 14 dias e não transmitem mais o vírus. 289 diagnosticados com a doença estão internados em hospitais da rede pública, sendo 199 em leitos clínicos e 100 em UTI. Outros 257 pacientes com sintomas suspeitos de covid-19 também estão em hospitais públicos, 173 em leitos clínicos e 84 em UTI. A FVS confirma casos de coronavírus em Manaus e 59 cidades amazonenses. Nesta edição, 12 municípios não atualizaram o sistema de informação para a consolidação de dados do Boletim. Na capital, são 22.504 confirmações. O interior do estado contabiliza 31.485 casos confirmados. As cidades mais atingidas são Manacapuru, com 2.728 casos, Tefé, com 2.453, São Gabriel da Cachoeira, com 2.365, Coari, com 2.231, Parintins, com 1.852, Benjamim Constant, 1.237, Tabatinga, 1.156, Itacoatiara, 1.103 casos, Iranduba, com 1.069 casos confirmados. Envira e Ipichuna continuam como os únicos municípios do Amazonas sem confirmações de covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde investiga as causas de 337 óbitos de pessoas com sintomas de síndromes respiratórias. 211 exames de pacientes que morreram com sintomas parecidos já tiveram resultado negativo para coronavírus. E aí Amém.